Choro por ti ao deitar, lavo a cara de madrugada, o dia custa passar, tenho saudades mais nada. Tenho saudades mais nada, tenho saudades mais nada, de te ouvir a cantar bem. Os pardais de madrugada têm saudades também. Tenho saudades também. Desde o dia em que partiste, choro por ti ao deitar, e para não dormir triste, eu dei-te o meu a sonhar. Eu dei-te o meu a sonhar. Eu dei-te o meu a sonhar. Onde andarás, minha amada? Sonho que te ouço cantar, tenho saudades mais nada. Tenho saudades mais nada.